Tudo que eu vou falar de um banheiro, né, gente, que não tem como. Esse banheiro aqui eu acho que é um dos banheiros mais lindos que eu já entrei. Olha, todo esse revestimento, todo branquinho, tá? Tá maravilhoso, eu não tenho palavras pra descrever esse banheiro aqui. Quero um banheiro desde aqui pra mim, né, gente? Todo mundo fazendo um pix aqui pra mim pra gente montar um banheiro desde aqui, porque, gente, isso daqui é um sonho de consumo. E o legal é que eles fizeram todo o revestimento em todo apartamento. Então dá esse tom de continuidade maravilhoso. E aí, você gostaria de ter um banheiro desde aqui? Olha que linda. Parar um minutinho pra apreciar, né? Nossa senhora, muito bonito.